Um acidente de trânsito foi registrado nesta tarde aqui na BR-153 com um alto grau de gravidade. Segundo informações, o mesmo faria o trajeto Minas Gerais, sentido a Polícia Rodoviária Federal, quando nesse trecho da rodovia o mesmo perdeu o controle, pulando por cima da Morita, parando na contramão. Rapidamente, populares chegaram até o local para realizar o atendimento. O fato chamou a atenção de todos que passavam pela BR-153, tanto sentido a Goiânia, tanto sentido a Itumbiara. O fato é que o Corpo de Bombeiros acaba de chegar neste exato momento para realizar o atendimento à vítima. Segundo informações, somente uma vítima se encontrava no carro e ele sofreu bastantes ferimentos pelo corpo e rapidamente o Corpo de Bombeiros tenta controlar o trânsito aqui na BR-153 e provavelmente transportará a vítima até o Hospital Municipal Modesto de Carvalho. Tenente, como foi o atendimento no local do acidente? A nossa unidade de resgate foi acionada aqui, via 193, e eles ao chegarem no local lá, se depararam com uma Fiat Strada que saiu da pista da BR-153 por motivos desconhecidos ainda. Pois é, a vítima encontrava-se já fora do veículo, provavelmente foi alçada para fora do veículo, ou terceiros tentaram ali o socorro de imediato, o que não é recomendado. Isso mesmo. Provavelmente, pelo que foi passado pela equipe de resgate, a vítima foi ejetada do veículo e por isso que ela encontrava-se fora do veículo à chegada deles, ela estava sentada um pouco confusa e provavelmente com trauma de face ali. Bom, diante de toda a situação, ele estava com várias escoriações, o transporte até o Hospital Municipal se tornou necessário? Sim, sim, ele foi transportado ao Hospital Municipal, ficou aos cuidados médicos e realmente não se sabe se foi tirado do veículo por terceiros, mas provavelmente ejetado. Se isso ocorreu, porque provavelmente estava sem cinto de segurança. Obrigado, tenente Hugo. A situação é essa. A vítima se trata de Marco Túlio Marçal, de apenas 18 anos de idade. A placa do veículo é de Cachoeira Dourada, provavelmente o endereço do mesmo e pode ser que o mesmo mora na cidade de Cachoeira Dourada e provavelmente estaria indo sentido a BR-452, onde o mesmo teria o destino da sua própria cidade.